Vamos pensar aqui que você encontrou um patrimônio para penhorar. O próximo passo do procedimento é a formalização dessa penhora. E aqui aparece o artigo 838 do Código de Processo Civil, que é muito importante. Ele fala que a penhora, como que se formaliza a penhora? A penhora só é considerada feita quando ela é formalizada. E aqui o artigo 838, ela mostra como formalizar a penhora na prática. E olha, por que isso é muito importante na prática? Porque eu vejo gente lutando até esse momento e parando aqui. Você luta lá, luta, 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 para encontrar um carro no nome do devedor. Você encontra esse carro, mas ele você peca na formalização da penhora. E aí o cartório do juiz não formalizou essa penhora. O executado vai e vende esse automóvel antes da formalização da penhora. Sabe qual vai ser o resultado? Nenhum, porque um terceiro de boa fé, ele não tem como adivinhar que aquele veículo está penhorado, se não depois que você fez a formalização da penhora, tá bom? Então, depois estuda o artigo 838, porque ele é muito importante. Ele é mais importante do que fazer a penhora. É a formalização da penhora. Mas professor, por que que precisa formalizar a penhora? Justamente para dar conhecimento a terceiros. Aqueles que não participam do processo, eles precisam saber que um carro tal, que a casa tal, está penhorada. Porque se o devedor malicioso procurar um terceiro e oferecer o carro à venda, o terceiro pode comprar, porque não tem nada formalizado. Depois ele não vai perder esse carro. Então, depois ele não vai perder esse carro.